Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer uma receita maravilhosa que vai ser de um picolé que leva apenas três ingredientes. Pensa no picolé, é simples e fácil e é incrível gente, é no sabor de chocolate tenho certeza que vocês irão amar pra tá aí comendo e se refrescando, esse calorão que tá fazendo. Então já curte nossos vídeos, comenta, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações deixa bastante like e se você quer aprender, não sai daí e vem comigo! De 500 ml de leite, meia caixa de leite condensado, meia xícara de cacau em pó, aqui eu estou usando 50% cacau, mas se você preferir, pode usar o Nescau que também dá super certo, só vai ficar um pouco mais clarinho. Então agora vamos o preparo que é bem fácil de fazer esse picolé. Então aqui no copo do liquidificador, vamos colocar o liquidificador, vamos colocar o nosso leite, meia caixinha do creme de leite, creme de leite não gente, perdão, meia caixinha de leite condensado. Esse picolé não vai creme de leite, só apenas esses três ingredientes mesmo. Então agora vamos colocar o cacau em pó e agora vamos levar para bater por dois minutinhos ou então até que você perceba que já ficou tudo bem homogêneo. E aqui eu separei esses copinhos cartáveis que medem 180 ml cada copinho desse. Vou estar fazendo em copinhos para ser mais fácil, mas se você preferir, tem na sua casa forminha de picolé, também pode estar utilizando que dá super certo. Aqui eu decidi fazer no copinho gente, porque além de ser mais prático, o copinho é bem simples e baratinho, super em conta para você fazer aí o nosso picolé. Então aqui nos copinhos, vou colocar a nossa batida que a gente bateu no liquidificador, separei cinco copinhos, mas pode render até mais. Vou colocar aqui e vou vendo. Se você já estiver gostando desse vídeo, já curta e comenta e compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido, viu? Nesse calorão, esse picolé cremoso de chocolate é perfeito gente. Olha só gente, rendeu aqui cinco copinhos, vou estar enchendo mais cada um deles. Então a gente vai precisar também daqueles palitinhos de picolé. É bem fácil de encontrar, bem baratinho também. Vamos precisar desse daqui, vou pegar para mostrar para vocês. Finalizei todo aqui e os palitinhos que a gente vai estar utilizando é esses daqui, palitinho de picolé mesmo, mas a gente não vai colocar agora. Vamos levar o nosso picolé lá no freezer por aproximadamente uma hora e meia, ou então até que você perceba que ele já está um pouco firminho no ponto da gente colocar o palitinho. Ele tem que ficar firme para a gente colocar o palitinho aqui no meio. Então agora é só levar lá no congelador por volta de uma hora e meia. E o nosso picolé, ele já ficou um pouco firminho, pode ver que ainda está molinho um pouquinho, mas já está no ponto de colocar o palito. Então agora eu vou vir com o palito aqui no meio do nosso picolé, ó. Vou colocar aqui bem no meio mesmo, bem no centro. Olha só gente, que prático. Faz na sua casa que eu tenho certeza que a criançada vai amar nesse calorão. Vou preencher todos aqui e em seguida vou levar lá no congelador novamente e vou deixar por mais quatro horas de relógio até ele ficar bem firminho. Então agora só é retornar no congelador. E o nosso picolé de chocolate já está pronto. Deixei gelando por quatro horas aqui no meu congelador e ele ficou bem firminho. Tirei para fora para gravar, pessoal, e já está derretendo porque aqui está um calor de mais ou menos 35 graus. Está muito quente mesmo. Então agora para desenformar aqui o nosso picolé é muito simples. Só é você pegar aqui no palitinho, apertar aqui, ó, o nosso copinho e puxar. Olha só. Olha que fácil, gente. Hum, que delícia, né? Para você fazer para a criançada agora nesse verão, para a sua família, tenho certeza que vai ser aquele sucesso garantido. Olha, pessoal, está calor. Chega a estar derretendo aqui o nosso picolé. Então agora vamos provar. Hum, gente, maravilhoso mesmo. Hum, hum, está derretendo de tão calor que está. hum, hum, eu vou ficando por aqui com essa delícia. Deus abençoe cada um de vocês. Já faz da sua casa que eu tenho certeza que você vai amar nesse calorão agora que está fazendo. Essa receita aqui é incrível. Um beijo no coração. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!